Qual o tipo de alimentação das festas juninas? E agora o Ricardo Júnior vai nos explicar para que servem essas bombas de supermobil. Roberto, tem algum recado para as equipes que ainda não se inscreveram? Fazer esse convite aí para as equipes. As discussões ocorrem somente até o dia 13 de julho. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camacuã. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Tapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de Tapes em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida Cis Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de Tapes. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 99511 3494. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912. Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole, localizada aqui na Avenida Assis Brasil em Tapes, atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na oficina mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Tríbole há mais de 27 anos empreendendo aqui em Tapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Muito boa noite a todos, você já está acompanhando, curtindo e compartilhando o nosso programa Lagoa Mais. Eu sou Voltaire Santos, estou com a Letícia Almeida, ela é a nossa nutricionista, que faz um grande sucesso aqui em Tapes, e também colunista aqui do programa Lagoa Mais. Exatamente, nesse clima de Copa, clima com a seleção brasileira de Neymar classificada para as oitavas de final, nós vamos com as dicas da Nutri. Além da Copa, minha nutricionista Letícia Almeida, nós também estamos em tempos de festa junina, festas de São João dominando o calendário Tapense, Camacuense, Cristal, Serro Grande, enfim, da região Centro-Sul. Letícia Almeida. Aí a gente conhece diversas pessoas que passaram por dietas, que estão fazendo toda uma readequação alimentar. A dica que eu quero tua hoje, eu tenho certeza que boa parte da nossa audiência, que adoro tuas dicas, é a seguinte, qual o tipo de alimentação das festas juninas? Eu tomo quentão com o quê, Letícia? Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Bom, o quentão não tem como mudar a receita, né, Volter? Assim, a questão nas festas juninas é a gente manter um equilíbrio no que a gente vai comer, né? Moderação também é importante, não comer tudo que se vê, né? Não querer comer tudo que tem na festa junina. É a pessoa tentar ver aquilo que ela mais gosta e tentar buscar aquilo que ela mais gosta, entendeu? E ver se realmente vale a pena consumir, tá? Daqui a pouco alguma coisa que ela não come sempre e ela gosta muito, come, mas come com prazer, só que moderadamente, sem se exceder demais, tá? A questão é essa. Os outros alimentos, claro, assim, ó, se fizer algumas escolhas, a gente tem escolhas nas festas juninas que não trazem tanto problema, tá? Então, assim, se tu comer uma pipoquinha salgada que seja feita numa panela, aquela coisa que sempre tem, né, que o pessoal faz, não teria tanto problema, um amendoim torrado que não seja muito salgado, tá? Aí tem que fugir do quê? Daquele excesso de açúcar, o excesso de gordura. Esse é o grande problema, né, que tem nas festas juninas. Mas o que que vale? Que na próxima refeição ou no próximo dia, a pessoa retome a sua alimentação saudável, tá? Porque daí não vai ser problema. E durante a festa junina, normalmente o pessoal dança, o pessoal pula. Tentar também, ao mesmo tempo, gastar um pouco de energia. O pessoal tem que voltar com essa cultura de dançar, né, as quadrilhas e tal, não ficar só comendo também, né, Letícia? Com certeza, a festa junina não é feita só de comida, gente. Também tem que se divertir, pular, conversar, tentar fazer outras coisas que não só pensar em comer. Porque a pessoa vai pra uma festa junina e já pensa, o que que eu vou comer? E também cuidar, assim, ó, pra não entrar na festa junina com fome. Ah, assim, é igual ir no mercado com fome, cara, compra tudo, né? Isso, aí, assim, a pessoa se guarda pra aquele dia. Não, tentar comer as suas refeições como sempre comeu, entendeu? Não deixar de fazer nenhuma refeição que anteceda essa festa junina. Tentar comer pelo menos umas três horas antes ou quatro horas antes que seja algum alimento, assim, que dê uma certa saciedade pra não chegar com fome durante essa festa, tá? Então, não tem muito, assim, claro, os alimentos normalmente são calóricos, mas se a gente comer moderadamente, isso não traz problema, tá? Não tem muito que... não dá pra fugir tanto, né? Porque os alimentos, realmente, eles podem comprometer, mas se a gente souber equilibrar e moderar e voltar pra alimentação que a gente sempre faz, né, no nosso dia a dia, a festa junina não vai nos trazer grandes problemas, tá? Estas e outras dicas, você já sabe, com a nutricionista Letícia Almeida, o WhatsApp dela tá passando aqui embaixo da tela, ela responde você no WhatsApp, e claro, aqui a gente passa dicas gerais. Se você quiser ter o cuidado adequado com o seu corpo, deve procurar uma nutricionista, deve marcar sua consulta, porque cada caso é um caso, e assim você sempre vai atingir os seus melhores resultados, acima de tudo para a sua saúde. Obrigado e boa noite, Letícia. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Hoje um programa especial aqui na Oficina Mecânica Irmãos Tríbole, nós já mostramos que a oficina é aliada na tecnologia para prestar o melhor serviço para os clientes, e agora o Ricardo Júnior vai nos explicar para que servem essas bombas de Supermobil para qualificar os carros aqui da oficina, Júnior. Pois é, Voltero, essas bombas é uma tecnologia da Mobil que é a troca de óleo na medida certa, né? Isso daí serve para o cliente poder completar o óleo dele na medida exata do motor. Se é 3,2, a gente coloca 3,2 para o cliente, né? Na parte do diesel, que a gente já investiu fortemente na parte da injeção a diesel, contando com uma bancada diesel para fazer o aferimento das bombas injetoras, né? Após o serviço, para dar uma qualidade, uma garantia melhor para o nosso cliente. Estamos aqui com o Roberto, ele é responsável pelo Arrozão, onde vai acontecer em julho o Campeonato Regional de Futsal. Ele veio aqui para nos contar alguns detalhes de como estão sendo as inscrições e como que funciona esse campeonato. Roberto, fala para nós como que está sendo preparativo para esse evento. Então, a gente vai estar realizando o Cidadino na sexta, como já era realizado tradicionalmente, e aos domingos. Na sexta, a partir das oito da noite, e aos domingos, a partir das sete da noite. Quatro jogos na sexta e quatro jogos no domingo. O que isso quer dizer? A equipe vai continuar jogando um jogo por semana. Então, as equipes vão ser divididas em duas chaves de oito, depois, onde classificam quatro em cada chave, seguem para quartos de final, semifinal e final, disputando o tão desejado título do campeonato. Este ano, a gente tem uma grande novidade, além da premiação de costume, que é troféu e medalhas para primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. O primeiro colocado também já ganhava, vai continuar ganhando a inscrição do ano seguinte, gratuita. Então, este ano, por exemplo, o Arroyo, que foi campeão do ano passado, não paga a inscrição. Mas, além disso, a gente vai estar com uma premiação em dinheiro para os primeiros colocados. Primeiro, segundo e terceiro irão ganhar premiação em dinheiro. Este valor ainda não está definido, mas é um valor entre R$ 1.000 e R$ 1.500 no total, dividido entre essas três equipes. Roberto, tem algum recado para as equipes que ainda não se inscreveram? Fazer esse convite aí para as equipes. As inscrições ocorrem somente até o dia 13 de julho. A ideia é que o campeonato inicie no dia 27 de julho. Então, as equipes que já têm tradição de participar do nosso cidadino, aquelas equipes que não têm o costume e querem entrar, começar a participar, têm uma nova equipe, aproveita a oportunidade, que a gente está aumentando o número de equipes e a gente pede que procurem ali o Carlinhos, peguem a ficha, pelo menos deixem pré-reservada a sua inscrição, porque a gente já tem uma média de, digamos, 50% das vagas já preenchidas. Então, a gente convida as equipes interessadas a procurarem o turismo ali com o Carlinhos e fazer sua inscrição no Campeonato Cidadino de Futsal.